Oi pessoal, hoje estou aqui com a minha mãe, Oi pessoal, e a gente vai gravar o desafio pintando LOL, e mãe, sabia que é uma LOL de glitter? Olha só, a gente tem essa LOL da série glitter e a gente vai abrir junto com vocês para descobrir qual boneca a gente vai pintar aqui nessas telas, e vocês vão decidir quem pintou mais bonito, eu ou a Lele, vamos escrever aqui nos comentários, então presta bastante atenção e vê quem faz com mais arte, mais glitter, mais cores e mais parecida com a bonequinha que está aqui dentro. Pessoal, a gente tem a tela, a gente tem um suporte de tinta, tem espátulas, tem tinta metálica, tinta neon e normal. A gente tem glitter, de várias cores também, tem pincéis, tem a LOL e tem mais uma tela, mais espátulas e mais um suporte de tinta. Então, pessoal, a gente tem tudo isso para pintar. E eu estou muito ansiosa para começar esse desafio. E eu também. Mas antes, a gente vai dar um tempinho para vocês darem seu like e se inscreverem para não perderem E aí, se inscreveram? Daram seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então, pessoal, vamos começar. A gente vai começar abrindo a LOL. Qual será a bonequinha que a gente vai ter que pintar hoje, hein? Tomara que seja uma bonequinha bem fácil. É. Porque eu não sei se eu consigo desenhar uma LOL num quadro tão grande com tinta. Vamos logo descobrir. Vamos lá. Então, pessoal, vamos abrir a nossa LOL glitter. Cadê o zíper? Ah, aqui. Pessoal, olha só, já achei a pista. E é vestido para sucesso. Agora vamos abrir esse zíper de itainha. Já peguei os adesivos. Agora, este zíper. De bolinha. Olha só, o que será que é? Pessoal, a mamadeira. Olha o lobo. Ficou rodando. Pessoal, olha só se é uma mamadeira que linda. Eu acho que é uma mamadeira mais linda que a gente já viu, né? Aham. Agora... Agora... É um zíper de diamante, pessoal. Ai. Ah! Mas a Letícia é muito atrapalhada, gente. Agora, o último zíper. Será que é uma bolsinha? Deve ser, né? Um chapéu. Acho que é um chapéu. Eu acho que é um óculos ou uma bolsinha. Combina muito com a mamadeirinha. Olha só. Ai, que fofo. Amei, amei, amei. Vamos pintar só as roupinhas? Não, né, mãe? Tá bom. Então vamos abrir logo essa bonequinha. Vamos abrir este, né? Sim. Com certeza é a LOL. E eu acho que aqui é o sapatinho. Eu acho que é uma coroa. Ou o óculos. Será que ela vai ficar descalça? É o óculos. Ó, que fofo. Combina super. Pessoal, ela deve ser bem estudiosa. É o óculos sem lente. Mesmo assim, é muito fofo. Tá bom, é bonitinho, vai. É bonitinho, é lindo. Agora vamos descobrir quem é... Mãe, tá preparada? Não. Eu não tô preparada, mas abre mesmo assim. Que linda. Vai ser muito legal pintar essa. Porque ela tem várias cores diferentes. Tcharam. Mas, Lele. Hã? Muito estranho. Cadê o sapato dela, Pelé? Não é possível que veio sem sapato. Hã? Tinha voado. Tinha voado. Tinha voado. Tinha voado. rara. É mesmo. É mesmo. Ela é fabulosa. Então, vamos logo fazer um quadro fabuloso dela? Sim. Yay. Pessoal, a nossa Teacher's Pet já tá aqui. Olha, de modelo pra gente. Gente, a gente vai escolher as cores e começar a pintar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou usar este marrom. Gente, é metálico mesmo. Que lindo. Vamos tentar misturar com essa cor aqui. Ui, será que eu exagerei? Ai, ai. Pessoal, olha só a cor que eu vou usar pra pintar a pele. Eu vou tentar misturar três cores pra fazer a cor da pele. E agora, vamos ver o que é que aconteceu com a minha cor. Acho que tá bom, né, pessoal? Dessa cor. Vamos começar a pintar. Então, as duas já estão preparadas e... Vamos lá. Eu não quero nem fazer muito pequeno, nem muito grande. O difícil de pintar com tinta, pessoal, é que não tem como apagar. Não dá pra usar borracha. Olha, mãe, a cabeça dela. Como vai ficar. Coitada. A minha tá parecendo um barco. Sério? Olha, parece um... O meu parece uma canoa de índio. Pessoal, será que quando eu desenhar o olho... Vai dar certo? Porque eu pintei ela inteira. Não fiz o formato, eu pintei. Nossa, eu tô tentando arrumar. Cada vez que eu tento arrumar, eu pioro. Legal. Olha, mamãezinha. Ai, que bonitinho. Pessoal, olha o meu jarro. Parece um vaso de barro. A minha, Loh, é um vaso de barro. Mãe, por que essa não vira a bola e daí você faz a bola aqui em cima? Por que não vai caber? Só se eu virar o quadro de fundo da cabeça e aí eu passo ela aqui. Ah, gente. Eu acho que eu vou fazer umas flores aqui em cima, olha. Assim. Aí aqui eu posso fazer um móvel. E aí eu faço um quadro diferente. Não, mãe. Você tem que pintar logo. Mas parece um vaso. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso se eu virar uma Loller. Essa é a boquinha dela. Olha, mãe. Ah, tá bonitinho. A sua parece que tomou um susto assim, tipo... É a boquinha dela. Olha só, porque o olho dela tá regalado. Não, porque o olho dela é grande. Arregalado. Tá bom, então agora, já que eu já tenho uma linda cabeça de jarro, eu vou fazer um pescoço. Porque o seu dela é bem magrinho, né? Você ri de mim, né? Todo desafio, olha que você fica rindo de mim. É uma coisa muito engraçada. Eu parei assim, engraçada? Aham. Eu pareço desesperada. Para pintar a camiseta, eu vou usar branco metálico. Para parecer um pouquinho mais com o Peter, né? Nossa, hein? Muito interessante. A gente pinta de branco e não acontece nada, porque a tela é branca. É só deixar branco e você pintar o resto. Mas eu quero que ela tenha uma camiseta. É um jarro com roupa de fantasma. Olha só, eu sou muito criativa, gente. Já sei, eu vou colocar glitter. Eu vou colocar glitter, porque daí o branco vai ficar brilhante. E vai dar para ver que é a camiseta. Boa ideia. Olha só, eu trouxe mais essas cores de glitter e eu vou usar esse daqui bem branquinho, ó. Eu acho que vai combinar muito. E a minha mão está toda pintada. Ai, que bonito. Vamos ver se vai dar certo. Eu achei esse glitter branco muito sem graça. Daí também não deu para ver. Então eu vou misturar um pouquinho de trateado. Para fazer os lábios eu vou usar essas duas cores. Vai ficar fofo. Ah, mas essa cor ficou bonita para pintar o cabelo. Quer saber eu vou deixar para o cabelo mesmo? Nossa, ficou muito linda essa cor. E agora eu só vou usar rosa para os lábios. Pronto. Tchau. Já terminei os lábios, pessoal. E agora eu vou fazer o cabelo. Terminei de pintar a camisetinha dela. E agora eu vou fazer a sainha. Até que ficou bonitinha a camiseta com o glitter. Pelo menos dá para ver que ela está de camiseta, né? Para a saia dela eu vou usar esse azul neon. Vou misturar um pouquinho desse azul que é um pouquinho mais verdeado. Bem pouco. É metálico. Está bonito, eu acho. Pessoal, agora eu vou usar glitter para o cabelo. Pessoal, eu finalmente terminei de fazer o cabelo. Agora eu vou usar o branco para fazer a camiseta. E eu vou usar o branco para começar a fazer os olhos. Quer saber? Vou usar um pouquinho de cinza junto com o branco. Para fazer o contorno da camiseta. Olha que olhão que eu fiz nela. Parece uma coruja agora. Olha isso. Eu fiz um olho bem maior que o outro. Parece uma coruja maluca. Pelo menos não é mais um jarro. Maluquinha, pessoal. Eu acho que no final vai ficar bem bonitinha. É, agora eu vou pintar de glitter. Prateado. Agora eu vou pintar o olho dela de azul. Para ver se ela para de ficar com cara de coruja, né? Terminei a camiseta e vou fazer a saia. Ficou linda a camiseta dela. Adorei. Foi uma boa ideia usar um pouquinho de prateado. Acho que eu vou pegar essa ideia para botar. Eu ouvi. Talvez. E agora eu vou fazer a saia. Para a saia eu vou usar este azul neon. E este azul marinho. Eu acho que é marinho, né? Eu vou fazer o cabelo dela com vermelho metálico. Até que está ficando bonitinha, pessoal. Agora eu vou ver se eu não estrago tudo na hora de fazer o cabelo, né? Tomara. Só falta. Chega no final e estraga tudo. Eu vou fazer os olhos. Que tal o cabelo dela? Parece topete. Topete? É porque só tem a franja. Mas eu vou fazer o resto. Acho que vai ficar melhor, né? Olha só. Parece uma LOL, vai? Agora parece. Agora eu vou colocar o glitter. Se é que sobrou algum. Sobrou o glitter vermelho, né? Não. Estou brincando. Ah, eu vou colocar o glitter vermelho igual o da Belê. Pessoal, eu estou quase terminando ela. Olha só. Está bem bonita? Obrigada. A sua também. Obrigada. Agora não é mais uma corujinha maluca. Nem um vaso de barro. Ou um jarro de barro. Era alguma coisa assim. Mãe. Oi. Você gostou da minha mão? Deixa eu ver. É. Está bem pintada. Olha só, pessoal. Vocês não acham? Achei bonita. Mãe. Mãe. Um pouquinho suja aqui também. Eu não estou falando dessa mão. Ah, não. Deixa eu ver. Não, nem dessa. A outra está mais suja ainda. Sujou a minha. Mãe, eu não estou falando de nenhuma dessas. Estou falando dessas. Ah, então não é a sua mão. É a mão da sua roupa. Aham. Entendi. Ah, ficou bem bonitinha. Ficou bem perfeitinha, né? Com todos os dedinhos. A minha eu fiz assim, ó. É a mão do inverno. Parece uma luva de inverno. Pessoal, agora eu vou fazer a meia. Como eu gostei muito da ideia da Lelê, eu vou misturar o branco com outra cor. Eu ouvi. Você vim, presta a sua boa ideia? Sim. Obrigada, meu amor. Pessoal, eu misturei um pouquinho de branco com prateado e vou usar um pouquinho de branco puro, ó. Vocês já vão ver a minha ideia. Eu estou usando o prateado com o branco para fazer só o contorno, para ficar mais visível a camiseta. Uma boa ideia, né? Eu só peguei um pedacinho da sua ideia. Eu acho que agora a gente já está quase terminando, pessoal. Eu também acho. Também acho. Lerã. Que lindo! Falta alguma coisa, Lelê? Acho que não, né? Na mamadeira. Não. Mas, Nael, você acha que faz alguma coisa? Não. Acho que não, né? Não. Então eu vou fazer a mamadeira. E eu vou colocar glitter na mamadeira. Não tem mais espaço, então eu vou ter que colocar o glitter fora do pote. Eu também vou precisar colocar o glitter fora do pote. Para fazer a última coisa, eu vou precisar de cobre, que já está aqui. E eu vou misturar ouro. Vamos lá. Eu também vou fazer uma última coisa e eu vou misturar ouro com um pouquinho de vermelho, que já está aqui. E nós terminamos! Aqui está a minha LOL. E a minha LOL. E aí, qual você gostou mais? Escreve aqui nos comentários. É, escreve qual vocês acharam mais bonita, mais criativa, mais parecida com a LOL verdadeira. Mais engraçada. Mais engraçada. Que a gente quer saber o que vocês acharam. Vocês que são os juízes e vocês que decidem quem que ganha o desafio aqui. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima. E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Tchau. 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 Tchau.